Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Luiz, vamos para mais uma videoaula no canal. Hoje vamos aprender a música Descanso, do Mauro Henrique, uma versão que eu fiz para piano. Fiquem ligados aí até o final do vídeo. Gostaria também de apresentar para vocês os nossos cursos. São cursos específicos de harmonia funcional, gospel shorts, movimentos no show, desvendando e explicando a teoria por trás dos movimentos. Quer saber mais sobre esses cursos? Entre em contato que eu vou explicar para vocês, tá bom? Eu fiz esse arranjo a pedido de uma cantora aqui da cidade, uma amiga, pediu para mim fazer uma versão dela, para ela fazer uma apresentação. Então, eu peço para vocês que eu vou colocar um trecho do que a gente gravou, só para vocês sentirem aí a vibe do que foi feito e a gente vai passar aqui o passo a passo. Beleza? E aí E aí E aí Amém. 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 Então pessoal, então vamos passar a ideia que foi feito. Esse arranjo, eu tirei bem em cima mesmo do que o Mauro Henrique fez, né? A gente vai começar aqui com o solo, né? Amém. Então isso aqui vai ser quase uma ideia para a música inteira. Esse arranjo. Porque para ela, né? Eu fiz duas vezes, depois eu fiz aqui uma oitava acima, né? Amém. 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 Aqui é a ideia da melodia, da voz, né? O canto mesmo, né? Amém. 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 quinta, né? A quarta, a terça, ó. Tá? A gente vai para o acorde de lá e vai fazer aqui, ó, um dedilhado, ó. Ó. Tá? Ok? Então, isso se repete na segunda parte, né? Isso. Fazer bem lento, tá? Ó. 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 Ok? Aí, a parte que mais posso, ela vai para a face tinido, né? Eu vou deixar a cifra aqui na descrição, tá? Aí vai ser o mesmo arranjo do lá, ó. 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 Porém, no acorde de face tinido. Em lá e aqui, né? E face tinido, ó. Ok? Aí, em espírito, né? Do acorde do menor. Aí a gente vai fazer é... Nessa... Nessas notas, ó. Dó sustenido. Sol sustenido. E ré sustenido, né? Seria um dó sustenido menor com a nona, né? Tá brincando com a nona aqui, ó. 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 Bom, basicamente aqui a gente tem o dedilhado quase que da música inteira. Ela vai ficar nesse loop, né? É... Repete. Ok? Aí vai fazer só uma... É... Diferente porque a gente vai fazer o Mi. A gente vai voltar pro Mi e não vai ter aquela parte... A gente vai fazer aqui, ó. Né? Que faz aquela... A parte... Aí vem pra Si menor, né? A gente vai fazer a mesma ideia do Dó sustenido menor, ó. Eu pensei pra gente ter um dedilhado mais característico. Pra não mudar tanto o dedilhado, né? Pra ter uma característica e às vezes uma ética aqui melódica e harmônica dentro desse dedilhado. Isso aqui eu pensei, tá? Então, vamos à parte que vai... Que vai fazer duas vezes em Mi. Estão em paz... Em tua paz... Ó. Si menor. Inversão, né? Ó. De novo. Tá? Isso aqui é uma ideia, pessoal. É... Para vocês também pode usar a criatividade e fazer de uma forma diferente também. Tá? Ó. Aí... Vai no Mi de novo, hein? Ó. Esse... Vou passar os arranjos. Tá? E depois Lá, né? Aí a gente tem aquele dedilhado do Lá, né? Ó. Ó. Mi, né? Ó. Aí... Vai repetir a primeira parte novamente. Só tem uma parte diferente que é aquela parte assim, ó. É em Ti. Tá? Você me ensina a ti que o mestre eu faço. Essa parte aqui que vai diferenciar um pouco que é bem legal a gente fazer junto com as notas da melodia do piano fazer junto com a voz também fica legal, né? ó. Você... Aí... Nessa parte a gente vai fazer as notas você... E já vem... Já volta para o dedilhado, ó. Tá? Beleza? Então, vamos aqui, então. Nessa parte, ó. C... É Mi. O Si com baixo em Ré sustenido, né? Para uma passagem para Dó menor Dó xido menor, né? Cai no dedilhado. Um Si com sexta, né? Certo? Depois Lá. Aí vai fazer o Fá sustenido só que volta só que volta para o Lá, né? Beleza? Então, são esses os arranjos. É só vocês colarem, né? Nos acordes dessa música se quiser também fazer alguma coisa diferente, tá? Eu vou passar aqui mais uma vez lento todos os arranjos, tá? Ó. 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 Amém. Amém. Bom, todos os arranjos que foram feitos, eu passo aí para vocês aqui. Agora é só vocês pegarem o arranjo do acorde e transpor para a cifra, tá? Eu vou deixar essa cifra aqui que eu fiz na descrição para vocês, tá bom? Qualquer dúvida, vocês entrem em contato, tá? Que eu faço mais uma explicação. E peço para vocês mais uma vez que se inscrevam. No canal tem muito conteúdo, pessoal, né? Aqui no canal a gente ensina muita harmonia, tá? Para iniciantes, intermediários, avançados. E a gente tira bastante dúvida aí. Beleza? Um abraço para vocês. Espero vocês na próxima videoaula.